Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo novo, fresquinho, Serum. Aliás, estou a jogar ainda a versão acesso antecipado, o jogo sai oficialmente amanhã no dia 23 e eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave antes do jogo sair. Serum lançou o jogador de cabeça em uma narrativa sombria e intrigante impulsionada por um mecanismo de jogo único, que é o elixir misterioso, o soro, porque este líquido vital pode prolongar a nossa existência, ampliar as nossas habilidades e aprimorar o nosso arsenal mortal feito à mão, enquanto tentamos descobrir uma conspiração governamental. Gamers, se vieres a gostar do vídeo, deixe out of the likes and vejo mais interesse no jogo, vê o link que está na descrição. Sem mais demoras, gamers, vamos lá ver então como é que está o começo de Serum. Vamos a isso. Oi, querida, eu já estou no aeroporto, vou deixar em qualquer minuto agora. Eles ouçam pelo menos te dizer onde você vai? Você não vai acreditar, nós vamos para o laboratório corporativo em Madamus. Eu vou te chamar quando eu estou lá. Beijo Chris para mim. Tchau. Eu estou preocupada com você. Todos sabem que o trabalho de testes é perigoso. Você não deveria ter feito esse trabalho. Vamos lá, querida, eu vou estar bem. Certo, além disso, nós não temos muito de escolha. Essa é a única forma de ganhar dinheiro para o tratamento de Chris. Olá, chão. Pai, pai! Eu jogava soccer hoje. Eu até ganhei um gol. Fantástico. É um desculpe que eu não consegui ver. Quando você vai voltar? Pronto, filho. Pronto. Eu não posso esperar para ver você novamente. Eu sei, querida, eu também. Fortunadamente, eu estou deixando hoje, logo após a cirurgia. Cirurgia? Algo está errado? Não, tudo está bem. Eles precisam revertir meu timer, é tudo. Não se preocupe, eu vou estar em casa amanhã. Eu diria que nos esgotes, mas não tenho completamente a certeza. E lá está o nosso temporizador, temos 1 minuto e 55 de vida. Não, realmente não tens muito tempo. Com menos 2 minutos e 55 de vida. Felizmente, está aqui o nosso primeiro soro. Conveniente, eu sei. E baratas. Eu não vou mentir, eu estou interessado em ver se o tempo para acabar, se ele realmente morre. E quanto tempo de vida é que este soro estende? 5 minutos. Muito bem. E aí realmente apareceu ali 6 minutos e tal. E há 6 minutos e qualquer coisa de vida, bem, tu já não vais precisar disso. Com licença, acho eu. Com licença, com licença, meu senhor. Estou aqui ouvindo um rádio. Espero que isso funcione. Ele pelo menos está ligado. Já é algo. Olá? Tem alguém fora? Olá, Richard. Quem é você? Identifique-se. Adam Stewart. Serum tester ID 1XC027. Onde está o Steve? Ele está morto. Oh, maldito. Eu também estou morto. Ah, tu morrestes. Ah, parabéns. E é o que acontece quando saltas de sítios mais altos que aquilo que a tua vida aguenta. Um coelho. E na carro coelho. Oh, querido. Oh, f***. Por que é que eu estou a ficar um bocado desverdeado? Minhas mãos. Algo estranho está acontecendo. Isto é bom ou mal? Isto é bom ou mal? Isto é bom ou mal? Que infecção? É um absorver. Você vai ter que conectá-lo com o seu timer. De esta forma, você vai cleanser o seu organismo. Mas... Deixe gastar o seu tempo. Faça o que eu digo. E aí, use a rádio para me chamar de volta. Eu não sei porquê, mas isto não parece lá muito saudável. Injetar alguma coisa assim no meu corpo, que eu não sei o que é. Ou o que é que realmente faz ao certo. Qual os químicos que tem. És doido, não és? Isto ainda parece ser um mundo aberto. Não sei se o mundo vai ser linear. Mas pelo menos assim esta área inicial. Deixa-me andar aqui a apanhar estas plantas. A explorar um bocadinho. E já agora, com o tempo é que eu tenho vida. E há 4 minutos e 50. Já não é lá há muito tempo. Agarramos aqui uns fios. Ah, e durante a minha base. Ou enquanto eu estiver na minha base. O tempo está pausado. Por isso eu posso vasculhar aqui um bocadinho à vontade. Mas eu não sei se tu já viste o filme Sem Tempo. Este jogo faz-me lembrar esse filme. Pelo menos a premissa do jogo. Neste caso, nós temos que injetar um soro misterioso. Para aumentar a nossa vida. No filme em questão. Nós temos que ter dinheiro. Para aumentar a nossa vida. Quanto mais dinheiro nós temos. Mais vida nós podemos comprar. E muita gente que é pobre nesse filme. Acaba por morrer. Porque não tem dinheiro para comprar tempo. Eu adorei esse filme. Não sei se já viste. Se não viste. Por acaso é um filme que eu te aconselho a ver. Acho que vais gostar. Porque é muito parecido com a lógica deste jogo. Só que a diferença vai ser o soro. Ciência mais esperança igual a morte. Deus não te pode salvar. Então eu acho que não quero ir para ali. Acho que vou entrar na parte de cima da base. Porque é para avançar nisto. Que eu penso que nós iremos poder criar o soro. Tenho quase a certeza. Acho que essa é a coisa que ele estava falando. Ah é aquilo. Eu já lá vou. Deixa cá agarrar mais umas quantas coisas. Mais umas notas. Eu não vou estar a ler as notas por agora. Elas não são muito grandes. Mas sinceramente não me apetece estar a lê-las. E temos aqui um depósito. Eu não sei se o sistema de criação deste jogo funciona como muitos outros jogos. Basta pôr as coisas num depósito. E nós podemos criar. Desde que estejamos dentro da base. Ou se vou tentar sempre ter as coisas no inventário. Então espera aí. Ela estendeu o meu tempo e agora tirou o meu tempo. Você os encontrará em tudo que vive. Infelizmente isso não é tudo. Você vai precisar de plantas ou até animais também. Steve teve a sua fórmula. Finde-a e coloque os ingredientes. E use o dispositivo que deveria estar perto do absorver. É um fabricador que converte o orgânico de serum purificado. Então o que eu tenho que encontrar agora é a receita do Steve. Ah, porra. Eu preciso ligar. O que é que se passa? Por que é que tens de desligar? Passa-se alguma coisa? E um cartão para a estação de carro. Oh, perfume. Vou ficar todo cheiroso. Posso estar a morrer. Mas o que interessa é que eu fique cheiroso durante a minha morte. Senão, o corpo cheirou mal. Exatamente. Nós não queremos cheirar mal. Bem, o Steve deixou notas espalhadas por todo lado. Homem, já ouviste falar de um diário, sei lá. Um sistema de organização. Vamos agarrar aqui. Oh, creio. Tanta tralha. Isto é tudo para sistema de criação. Vai ser tudo útil. Nós já vamos ver. Uma mesa de construção está lá embaixo. Então está aqui a receita. Então o que é que o soro leva? Um blue armilaria, as plantas de cura e uma planta de cobra. Nós já temos umas quantas plantas destas. Não sei se temos todas. Isso quer dizer que agora, provavelmente, eu posso ir lá ao meu inventário. Vou ter que andar com ela, já se está a ver, para poder criar. Por isso, vamos lá ao depósito. Plantas de cobra, tenho sete delas. E das outras, que eu penso que sejam estas azuis, temos três. Provavelmente, irei poder criar pelo menos três receitas. O que aconteceu? Por que você se arrangou naquela época? A segurança corporativa começou a nos acompanhar. Eu consegui encarar o seu sinal, mas na próxima vez eu não estaria tão sorte. Nós precisamos continuar conversando ao mínimo. Claro, você é o boss. As perguntas? O que é esse lugar, Richard? Onde estou? Eu irei fazer isso. Mas primeiro, eu acho que vamos criar algum sur, que eu não me quero aventurar sem qualquer tipo de sur. Mas antes de eu ir ali... Isso não me interessa. Antes de eu ir ali, aqui então, vamos poder criar algumas coisas que eu penso que seja para a nossa base em si. Nós temos o menagerie, que até vem em três. Mas ok, nós temos então na base um small container, que nós podemos fazer upgrade, quando tivermos os recursos suficientes. Os recursos podemos ver aqui em baixo. Exatamente, podemos construir um large container, que não temos nenhum na base. Um aspect collector, que também só temos um. O fabricador, que é aquele onde nós decorámos-nos supostamente. E depois vamos ter então a nossa workshop, um workbench, generator e um depósito, que está mesmo aqui. E também uma greenhouse, que temos também um sítio para plantar, cálculo eu. E parece que vamos poder expandir... Como é que nós vamos querer então o nosso soro? Porque parece que cada uma coisa destas é diferente. Esta, por exemplo, vai dar resistência a slashing. Esta vai dar resistência a piercing. E depois também podemos gastar algumas coisas para armas, ou então outras eficiências, como movimento. Será que eu posso inspecionar o que está naquele carro? Uh, posso. O que é que o carro tem para mim? Montes e montes de tralhas. Mas acho que é só mesmo a mala do carro que eu posso investigar. Agora, nós temos que ir à nossa workbench para criar uma machete. Para me proteger da vida selvagem dos mutantes que existem neste mundo. Para poder construir o scanner, eu ainda não tenho recursos suficientes para construir a machete. Bem, eu também não tenho recursos suficientes. Mas também também vou ter um reciclador. Então, se eu reciclar estes componentes, eu vou ganhar um que eu penso que seja de água e um de pano. Se eu carregarem reciclar e agora vier aqui ao crafting, escolher a machete, podem ver então que eu já tenho o fabric. Agora, para o metal, eu calculo ou que seja os pregos, ou que seja as latas, ou até mesmo fios e scrap iron. O scrap iron parece que é o que nos vai dar mais. Por isso, vou aqui reciclar estes. E agora, vamos então construir a nossa machete. Muito bem. E para este, então, eu vou precisar muito mais de metal e também de eletrónicas. Parece que este aqui vai me dar alguns quantos de eletrónicas. E também já posso fabricar o scanner, que vai ajudar a procurar cenas para criar soros. Por isso, vamos então construir um. E agora deve ter os dois. Dar vida ao gerador. E o que é que eu posso cá pôr dentro? O que é que o gerador leva que eu possa estar a gastar assim à toa? Bem, não vou pôr mais nada, porque eu realmente não sei o que é que ele leva. Vamos até, mas é lá abaixo. E vou ter que tomar atenção ao tempo que eu tenho de vida. Não parece que haja aqui nada em baixo. Ah, é o sítio que basicamente eu vou poder criar as plantas. É a minha estufa. Então vamos lá começar a plantar a nossa Cannabis, que é para nós podermos criar soro. Vamos chamar-lhe isso. Vamos pôr aqui algumas plantas destas. Você precisa ir para o meu labo na Cannabis. É o único lugar seguro. Como eu vou chegar lá? Na ground zero, você vai encontrar portas para os sectores conhecidos como biomas. O problema é que a entrada para a Cannabis é bloqueada. Você vai ter que usar o carro de cabelo. Infelizmente, ela precisa ser activada primeiro. Ah, não pode ser tão fácil, pode? O que eu faço? Primeiro de tudo, você vai ter que encontrar o cartão de acessamento de Steve. Ele deve estar em algum lugar na node. Eu já tenho. Você não está gastando seu tempo. Bom. Agora você vai ter que apoiar o carro de cabelo. Você vai encontrar o gerador na construção de estacionamento. E o que é depois? Uma coisa em uma vez. Faça o que eu disse. E aí eu vou te dizer o que é depois. Eu gostaria que você... Olá? Richard? Ah, porra! Richard, vem aqui. Eu acolhei o poder. O que eu faço com o cartão de acesso agora? Find a cartão de leitador no cockpit de cabelo. E coloque a cartão dentro. É só isso que eu tenho que fazer? Não vai a nada muito complicado, cálculo eu. Eu só tenho que pôr o cartão aqui. Isso não funcionou. Isso vai funcionar quando você começar as estacionas de cabelo no biome e no biome. É como um sistema de voce interconectados. É assim que você poderá apoiar o cano de cano. Ah, boa, interessante, mas eu estou longe desses pontos. Ah, tão bom, então ter vindo aqui não adiantou de nada. Ah, é só isso, é só isso. E eu acho que eu tenho que encontrar esses engenheiros. O que é o restante deles, provavelmente, é que os biomes estão contaminados com o mutagênio. Um pouco de anos atrás, a serum essência foi lançada para o ambiente por causa de um acidente. Muitos emploiadores morreram instantântemente. Alguns sobreviveram, apenas para mudar para um monstros mentais apósito. E depois disso, os biomes estão fechados. E eu deveria chegar lá? Você é um dos poucos que tem imunidade. O mutagênio não vai matar você. Ele não vai alterar permanente sua estrutura de DNA também. E a maioria das vezes, isso vai fazer sua vida um pouco mais difícil. Eu não estou muito orgulhoso de coisas que fazem minha vida mais difícil. Eu estou começando a desistir a salvar sua desigualdade. Você quer sobreviver? Sim. Faça o que eu digo e vá para os biomes. O que eu vou encontrar lá? É difícil de prever. Seja pronto para qualquer coisa. Os sobreviveres moravam em zonas segundas, conhecidas como refúgios. Eles tinham absorveres e fabricadores lá. Você vai poder usá-los. E esses engenheiros? Como eu os encontro? Você vai precisar procurar os biomes que eles tinham conseguido. Vem em contato com mim quando você entra os biomes. Eu vou te dizer onde buscar-lhes. E atenção, tudo isto só para ligar ali a linha dos carros elétricos. Mais nada. Tenho que estar a pesquisar pessoas provavelmente mortas para poder chegar até outros biomes. Ou andar entre biomes. Então não é mais fácil ir a pé, já que vou ter que andar entre eles para poder ativá-los. Qual é o ponto? Será este o nosso primeiro biome? Bem, o objetivo diz que sim, mas eu não estava à espera de encontrar uma porta gigantesca para eu poder entrar no próximo biome. E aí eu calculo que seja mais ou menos isto que eu tenho que fazer. E eu tenho que tomar atenção, porque o meu tempo não para quando eu estou a fazer estes minijogos. Já vai nos 3 minutos e 48. E eu penso que o meu objetivo seja ao vir até aqui abaixo ou até à outra ponta. O que eu não sei ao certo, porque o jogo não me diz. E aí, neste caso, é até à outra ponta que eu quero vir. E aí, mais uma vez, tem que tomar muita atenção é ao meu tempo de vida. Este é para aqui. Este está certo. Então, se eu agora não me engano, eu penso que seja só correr isto. Supostamente vai fazer este caminho todo. E acho que falhar, ou tira-me tempo, ou então não sei, porque de 3 minutos e tal passou por 1 minuto e tal, calculo que agora seja o caminho certo. Exatamente, está feito. E aí, ganhei outra vez os 3 minutos. Mas não tarde nada, vou ter que criar um soro, porque eu acabei por morrer sem... Porque não reparei que o tempo acabava. Oh, e parece que vamos ter combate, gamers. Vamos ter combate. Deixa já aqui equipar a minha machete. Ao menos encontramos soro no mundo, o que já não é nada mal. Encontrar soro no mundo não é preciso propriamente estar sempre a criar. mas claro, tem que estar a vasculhar o mundo inteiro ou utilizar então o nosso dispositivo para encontrar mais soro, talvez. Ei, Steve, ou Richard, ou o que é que chamas? Eu estou no 2º sector. Bem-vindo ao jardim do Paradeiro. Este bioma contém principalmente de fãs fãs. O seu microclima foi ideal para várias espécies de plantas que já se estudaram aqui. Eu gostaria de conversar um pouco mais tarde, mas agora, o engenheiro é a minha única preocupação. O seu nome é Nakata. Eu nunca aprendi o seu primeiro nome. Eu comecei a procurar em um resumo um alimento feito de contínuos de cargóis. Todos os funcionários deste bioma costumavam viver lá. Algum outro advogado? Veja as fórmulas. Os sobreviveres aprendem como produzir diversos tipos de sérum. Eles chamam-lhes estímulos e usam-lhes para obter e habilidades que podem provar-se útil para você também. Boa sorte. Sejam... Oh, credo. Esta não é tão fácil. Está um sapo. Está um sapo mutante. Oh, estou com demasiado peso. A sério? Eu nem sequer sabia que havia peso neste jogo. Por que raio de razão é que meteram peso neste jogo? Será que eu posso fazer cenas diretamente aqui? Tipo, reciclar? Será que se eu tentar reciclar... Yeah, tem que ter uma mesa de construção, senão estou lixado. Por que raio de razão é que se lembraram de pôr... Oh, credo. Yeah, eu não posso correr na direcção dele, não é? Mas por que raio de razão é que se lembraram de pôr... peso neste jogo? Dá imenso jeito não haver porque realmente um sítio onde nós temos que criar sor e precisamos de vários componentes para melhorar a nossa base dava-se jeito de não ter nada que me afetasse. E há inimigos humanoides. Bem, eu posso tentar sempre dar a volta mas o meu objetivo é ali à frente. E está ali uma criatura também ali dentro. Hum... Olá! Pode-me indicar onde é que eu posso encontrar ali o senhor engenheiro? Oh, credo. Oh, protesto, protesto, protesto. Boa! A sério? Com um golpe de zé que de merda matou-me? Ainda por cima morrer faz-me começar novamente na base. E mais uma coisa. Se eu morrer eu perco tudo que eu tenho no inventário tirando os soros que eu criei. Yeah. Por isso vou ter que voltar tudo para trás. A minha ideia agora era criar mais soros não é? Para me preparar para a viagem mas não posso porque não tenho mais inventário. Tenho que ir buscar a minha malinha. Bem-vindos de volta ao paraíso. O jogo também tem um sistema de vigor, gamers. Ou seja, bater muito com a arma abaixo a minha barrinha amarela e correr também. Interessante. E a melhor maneira para combater contra estes gajos vai ser proteger no momento exato quando eles nos batem. O que nem sempre é fácil de fazer, não é? Ainda mais eu vou ter que ir recuperar a minha mala lá ao pé dele. E esta arma não faz assim tanto dano como ele me faz a mim quando ele me bate, não é? É sempre muito bom. Ah, não, não, não. Vou estar a perder tempo a ligar isto. Que agora é o que eu ia fazer mais era perder tempo. O humanoide está para ali. A minha mala está aqui. O meu mal é que eu tenho demasiada tralha na mala para estar aqui a querer enfrentá-lo. Olha lá. Um golpezinho dele tira-me esta vida toda. Credo. Oh, credo. Não, 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 não. Dois? Não, não. Se um já me tirar quase a vida toda dois, então desfazem-me, caraças. Devem estar a gozar comigo, não? Credo. Ah, faz luto ao bacano. Tira-lhe o coração. Ele não vai precisar dele. Ah, eu não me apetece nada ter que estar a carregar esta coisa toda até ali ao fundo com vários inimigos destes à volta. Mas, infelizmente, não tenho nenhum sítio para armazená-los. Nem posso curar com o soro. Agora, será que eu me posso curar, sei lá, com umas plantas? Será que eu tenho plantas de cura? Ok, tenho. É a única coisa que eu posso utilizar é as plantas para me curar. Ok, já tenho quase a vida cheia. Nada mal. Continuo. É demasiado pesado, canaças. Ok. Bem, já larguei uma data de tralha ali atrás, por isso vou-me embora. É só correr, é só correr. Talvez, com sorte, eu encontre a base deles que realmente eu não preciso me estar a preocupar com a porcaria do soro. Como é que eu vou até ali acima a fugir desta gente toda? Aí, não tenho vigor, claro. Porque é que eu avarei a estar de ter vigor, não é? Tão bom, tão bom. Acho que cheguei cá. Seguro? Ainda não sei se estou seguro, não é? Ok, acho que estou seguro. O que é isto? O que é que isto parece ser uma mina? Ai, a planta está-me ali disparar coisas. Oh, só várias plantas. A sério? Ok, está morta. E agora tenho que encontrar uma estação qualquer de pesquisa. Estou aqui em cima que não consigo descer. Vou ter que dar outra vez a volta lá para baixo, mas não dá. Não é? Porquê que esta gente não me larga? Porquê? Eu vou morrer daqui. Não vou. Eu vou-me partir todo. Será que para aqui é um bocadinho mais seguro? Nem por isso. Eu perdi vida na mesma. E não tenho quase vida nenhuma agora. Não tenho mais nenhuma planta de cura. Seja lá por onde é que for, onde é que eu tenho que ir. Como é que raio é que eu vou ali para cima? Nem vale a pena estar a tentar lutar contra estes inimigos todos, sinceramente. Porque vão matar e eu vou ficar frustrado e depois vou ter que começar outra vez da minha base. Como é que eu vou até ali acima? Alguém me sabe dizer? Explorar primeiro? Bem, não sei se vai dar porque está fechado e está aqui um gajo mesmo atrás de mim. Que me bateu! Como? Como? A sério, se eu morrer outra vez eu não vou recomeçar isto do zero. Sem dúvida nenhuma que não. Ah, boa. Boa, onde é que eu me fui enfiar? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que eu fiquei vivo. E está aqui uma planta. Credo, pá. Mas toda a gente aqui... Ih, acertou-me! Credo, mas tudo me quer assassinar aqui ou o quê? Mal é que eu vos fiz, escaraças? E está ali outro gajo em cima. Oh, credo, credo, coisa é esta? É sério? É que nem sequer possui um inventário sem me aparecer alguma coisa feiosa que me quer matar? Credo! Credo, a sério! E agora, perco tudo aqui dentro no meio da bicharada toda. Lindo! Lindo! Principalmente os meus soros que eu teria que criar outros, não é? Aliás, tinha que ir andar à procura de outros soros, de outros ingredientes para criar outros soros. Sinceramente, gamers, o jogo parece ser divertido. Eu estou interessado em ver mais, mas não me apetece nada ir outra vez para aquela zona infestada de inimigos que eles dão-me duas cacetadas, tiram-me a vida toda enquanto eu tenho que dar seis ou sete cacetadas e proteger o mais rápido possível para não ser atingido. Mas, gamers, eu vou ficar aqui em serum. Peço desculpa de não ter mostrado muito mais do jogo. Se quiseres ver mais diz-nos nos comentários. Eu realmente queria mostrar mais, mas isto ter que voltar sempre para trás é um bocado chato e eu não tenho realmente tempo para estar a gravar o vídeo. Não tenho tempo para estar a continuar porque tem que ir trabalhar. Se gostaste do vídeo deixa o teu like, diz-me o que é que achaste do jogo. Se estiveres interessado vê o link na descrição. Subscreve se fores aqui novo e não te esqueças de ver os links afixados no comentário e no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso, gamers, continue a jogar.